E o assunto sobre a demarcação de terras repercutiu também em Palmas, no Tocantins, onde acontecem os Jogos Mundiais Indígenas. A repórter Sumay Evilela tem mais informações. Sumay, uma boa noite pra você. Boa noite, Aline. Boa noite a todos. Aqui em Palmas, a repercussão sobre a proposta de emenda constitucional está grande. Indígenas participantes dos Jogos Mundiais escreveram nos corpos, em cartazes, até no chão de vários espaços aqui da vila, mensagens contrárias à aprovação em comissão da Câmara dos Deputados de medida que fala sobre a demarcação de terras indígenas. E aqui na Arena também estão ocorrendo várias manifestações contrárias à proposta. Bom, mas vamos falar agora dos Jogos Mundiais. Aqui você já deve ter percebido, se você está acompanhando a cobertura da mídia, já deve ter percebido uma coisa que salta ao primeiro olhar, a variedade dos povos culturais do Brasil e do mundo. A gente conversou aqui com vários indígenas que contaram que eles próprios estão surpresos com a quantidade de pinturas, de manifestações culturais, sabe, de línguas. E, além disso, a gente tem como ver essa variedade toda por meio do esporte. É que, além das modalidades padronizadas em que todas as etnias participam, existem também jogos diferentes que você só vê por aqui. Haja pontaria para acertar uma pequena bola em cima de um tronco a dezenas de metros de distância. E com uma zarabatana, longas enormes, que são sopradas para que um dardo fininho voe em direção ao alvo. A técnica e o talento são do povo Matiz, etnia isolada da Amazônia brasileira. A demonstração foi narrada e animada por eles e para eles, na própria língua nativa. Aqui nos Jogos, os Matiz usam as zarabatanas para o esporte, mas na terra deles é também uma questão de sobrevivência. A gente usa veneno, matar os macacos, bichos. Todos os dias, nos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, uma modalidade típica de uma etnia é apresentada ao público. A mais famosa delas, a mais popular, é a Corrida Contora, já que muitas etnias brasileiras praticam o esporte. Hoje é a vez do povo Gavião do Pará correr a Arena Verde com um baita peso. E se essa corrida é de resistência, a do povo Canela do Maranhão é de agilidade. O Acrori é usado para testar a velocidade dos jovens. A corrida é de revezamento de bastão, que é sagrado para a etnia. Dois grupos competem para ver quem chega primeiro, os aracateje e os kikateje. É o que ensina o Severio, representante da etnia, que também está aprendendo com as outras culturas. A nossa tradição é muito diferente e, além do mais, que a gente não tem como entender a fala, a língua, das outras etnias que estão juntos aqui nesses eventos, até por hoje. É por isso que a gente não tem como explicar, mas de ver a movimentação, de apresentação, a gente está com a maior felicidade de rever esse evento. Aprendendo fora e dentro de campo. Em algumas modalidades, os outros indígenas são convidados a participar do esporte, como no futebol de cabeça dos Pareci, etnia do Mato Grosso. Representantes dos povos tradicionais da Etiópia e até da Finlândia toparam entrar na improvisação. É que o jogo precisa ser em um chão duro, para que a bola feita artesanalmente de látex possa quicar. Mas mesmo com as limitações da areia, o pessoal se esforçou para fazer bonito. E ainda vem por aí os esportes aquáticos nos Jogos Mundiais Indígenas, que é a natação e a canoagem e também a corrida de fundo, que é uma corrida de maior distância. E, pelo visto também, muitas manifestações contrárias à proposta de emenda constitucional sobre a demarcação de terras indígenas. Voltamos ao estúdio com você, Aline. Tá certo, Sumaia Vilela ao vivo, direto de Palmas, Tocantins, direto dos Jogos Mundiais Indígenas.